Oi gente, eu sou Lana de Oliveira, professora da caçula e hoje nós vamos estar fazendo esta peça aqui e a gente volta já já, fica ligado, ok? A carnaval, festas, bijuteria e muito mais e nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo. Você também encontra lojas da caçula em Campo Grande, Bangu, Niterói, Alcântara, Vilar dos Teles, Petrópolis, Resende, Itaboraí, Nova Iguaçu, Cabo Frio e agora a mais nova loja da caçula em Madureira. Faça-nos uma visita. Mais informações? www.caçula.com. E fique ligadinho na caçula. Vem muito mais novidades para você, cliente caçula. Caçula, tudo em um só lugar. Então voltamos ao nosso passo a passo e a gente vai estar fazendo essa garrafa e para isso nós vamos precisar dos seguintes materiais. Tiner, uma cola e tinta acrílica branca, uma rolha com lâmpadas de LED, uma esponja crespa, um raminho de flores com motivos natalinos, uma fita e uma fita mais larga para nós enfeitarmos essa peça. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente vai fazer é um esponjado no vidro. Então a gente vai precisar dessa esponja, vamos molhar na tinta acrílica branca, tirar o excesso e nós vamos fazer um esponjadinho deixando assim falhadinha. A garrafinha pode ser transparente e pode ser de cor também, ok? E ela vai ficar toda assim, manchadinha. Aqui eu já tenho uma pecinha que já está pronta, então ela está assim, tá? E a gente vai começar a enfeitar a nossa garrafa. Aqui eu já tenho um laço pronto, né? Uma fita larga que eu vou botar aqui nessa parte de baixo. E ela vai ficar assim. Aqui, ó, a gente vai amarrar aqui na boca, essa mais estreita. Gente, a gente está vivendo um momento de recesso, né? Então a gente tem que aproveitar todo o material que a gente está em casa. Então você vê que com pequenas coisas que você procura lá nos seus guardados, você vai conseguir fazer essa peça e enfeitar a sua mesa, dar uma graça na sua mesa, né? Uma garrafa a gente encontra em qualquer lugar, né? Você, um suco que você toma. Se você tiver uma lanchonete próxima à sua casa, você consegue ganhar uma garrafa dessa, ok? Ó, agora a gente vai pegar um raminho, mais um pedacinho de fita dourada. Você pode colar com a cola ou só botar aqui, porque é uma peça decorativa, né? E ela vai ficar assim. Olha. Aqui, a gente vai colocar uma lâmpadazinha de LED dentro para iluminar. A gente tem aqui essa... Uma paletinha que você tem que tirar. Aí você vai introduzir o fio na garrafa. Você encontra todo esse material nas lojas caçula e por preço bem acessível a todo mundo. Aqui a gente tem um botãozinho que a gente liga e ela vai ficar assim. Ok? Então, é só isso. Qualquer pessoa consegue fazer essa peça. Até aquelas que falam que não têm habilidades manuais, conseguem fazer essa peça facilmente. E ela vai servir como uma peça decorativa para a sua mesa. Aqui, eu tenho outras sugestões que você pode também adquirir na caçula. Já tenho raminhos prontos. Então, você não precisa ter muito trabalho. Basta você cortar o cabo com um alicate e você vai alterar aqui. Você vai ter outras ideias, outros efeitos com esses arranjos. Olha como é que fica bem bonito, né? Quem gosta mais colorido, você pode fazer uma coisa diferente. Quem gosta de uma coisa com menos cor, tem uns ramos que você pode tirar só uma flor e botar só um detalhe. Então, são muitas ideias que você pode ter a partir disso aqui que eu apresentei para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que vocês façam um Natal de vocês bem bonito. E que vocês tenham motivo real do Natal no coração de vocês. Ok? Um bom 2018 também para vocês. Pois é, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa Arte da TV. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. E olha, um lembretezinho. Se inscrevam aqui no YouTube, no canal Rio Artes Manuais e garanta receber todo esse material exclusivo para vocês. Amanhã tem mais um passo a passo a partir das 10 horas. Espero vocês lá. Tchau! Programa Artes na TV. Realização Caçula Artesanato. Caçula sempre com você.